Ok. E agora vamos a mais uma divulgação da noite de hoje, que é do Ziraldo. Vem pra cá! Rapaz, eu fiquei assustado, que você levantou e veio num pique até aqui, pá, 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 pá. Meu Deus do céu, cada ano está mais jovem, mais flexível. Está fazendo o quê? Pilates? Ou bons Pilates, talvez? Bons Pilates. Lavando as mãos de tudo que é exercício? Exatamente. É isso aí, João. Ótimo. Estou bem, tirando todos os problemas, caridade. Estou sobrando que a idade provoca, né? Que problema? Tirando isso. Ih, João, quando você fizer 75 anos, você vai ver. Quando você chegar lá. Agora, eu sabia que... A única coisa que eu notei é que você está mais preto, um pouquinho. Ainda um pouquinho mais. É, o Michael Gecko é o contrário daquele negócio. Estou ficando preso. Inventa foro branco, estou ficando preso. Mas você sabe que a minha raça fica em card. Minha mãe falava em card. Eu sempre vou rebanar uma coisa engraçada. Eu estava vendo o primeiro programa que eu fiz aqui. Eu tenho um vídeo. Eu não tinha o lábio mais escuro que a pele. Mas você não tem o lábio. Tenho lá, mas... Mais escuro, não? Mais claro. Não, mais escuro. Não? Mais claro que a pele. Então está bom. Então estou bem ainda. Só assim, o seu olho é que está mais escuro. Você está vendo. Eu estou ficando com a cara de indiano. Cada vez eu fico mais... Daqui a pouco eu estou chamando o garoto de gafanhoto, falando aquelas coisas. Não é que é? Hoje é o primeiro dia da sua vida, né? O primeiro dia... Essa frase é uma das frases mais idiotas que já fizeram. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Viu o gafanhoto? O gafanhoto morre. O rio nunca passa duas vezes sobre a mesma ponte. Também não quer dizer... Não, e tem outra boa. Espera aí. Quando a gente entra no seu assunto, você é que levantou essa bola. Que é o seguinte, a vida é um rio que corre. Exatamente. Você sabe que o Cheito foi atrás do guru que falou isso. O Cheito era um bilionário, queria saber o sentido da vida. Vendeu tudo, partiu para a Índia. Esse monge morava sozinho numa caverna, no topo de uma montanha. E ele conseguiu vencer todos os obstáculos. Chegou diante desse guru e disse... Mestre, o que é a vida? O que é, por favor? O que é a vida? Aí ele olhou e disse... Meu filho, a vida é um rio que corre. Aí o cara olhou e falou... Porra! Eu vendi tudo que eu tinha. Andei quase morri, me esfalpei para chegar aqui. Para você me dizer que a vida é um rio que corre. Ele falou... Por quê? Não é? Você é um sábio. É um bom negócio. Mas é uma outra bem idiota também, assim. Meu filho... Não, isso é uma maravilha. Jô Soares, ninguém chegou mais próximo do futuro do que você. Essa frase... Isso é genial. Ninguém chegou mais próximo do futuro do que vocês todos que são. Pense nisso. Que bonito isso. Senhor apasado. Eu sou você amanhã... Não, isso não tem nada para falar. Essa não é boa, não. Essa não é boa, não. Agora vem cá. Você continua com esse seu problema sério de exploração de menores. Continua, Jô. O menino maluquinho continua sustentando você. O eterno menino maluquinho. O menino maluquinho, a missão. A vingança do menino maluquinho. Menino maluquinho, o retorno. Menino maluquinho versus Homem-Aranha. Não há quem aguente. Exposição do Ziraldo até final de maio no Centro Cultural da Caixa Econômica no Rio de Janeiro. E depois, de 8 a 28 de junho, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Agora tem aqui... Vai rodar o Brasil depois. É isso aí, ó. Você conhece a senhora do Barbosa Lima? Claro. Claro, claro. O Fernando inventou esse negócio aí, que é um projeto, é um DVD sobre a minha austera e longa vida. Quer dizer, eu estou com 75 anos de idade e esse homem... Só um menino. Pois é, mas você trabalha, não envelhece. É claro. Você trabalha, não envelhece. Quando gosta, do que faz? Não, mas tem que ser, né? O maior inimigo do homem é a aposentadoria. Liquida com o ser humano, não é? Sobretudo no Brasil, porque ela é péssima. Além disso. Não, porque o negócio é o seguinte. Ninguém vê o mundo para descansar, né, Jô? Entendeu? Então, não tem negócio de descansar. Não, e depois é o seguinte. Você se sente cansado. Eu acho que o nosso trabalho tem uma coisa tão lúdica, tão de criança, que eu costumo comparar, dizer assim, pô, mas você está virando à noite aí, trabalhando, não sei o quê. Eu digo, mas como trabalhando? Estou brincando, né? Quer dizer, estou me divertindo. A criança, você não consegue também. A criança não vai tomar banho, não vai almoçar, não vai jantar. Se estiver brincando, a mãe tem que arrancar do lugar para ir tomar um banho ou para ir almoçar. É a mesma coisa. Mas ninguém, nem você, nem eu, ninguém que eu conheço é mais feliz que o Hans Donner, né? Eu vi ele feliz que o Hans Donner. Você viu? Mas é o homem mais feliz do mundo. Ele está babado. Você viu? Eu nunca vi ninguém mais feliz que o Hans Donner. Agora, vem cá, essa caricatura aqui foi você que desenhou, claro, você mesmo. Exatamente. Como a pessoa se vê com outros olhos, né? Não, não, peraí. Está lindo, está um galã. Não, o negócio é o seguinte, é que atrás do livro sempre sai a foto da gente. Então, acontece, sempre a foto é aquela foto oficial, você é de 20 anos mais novo. Aí chega no colégio, o menino assim, olha assim, isso aqui é você? Eu falei, você é um velho. Então, então, eu, isso aqui, isso eu desenhei, eu vi que estava com a freira, eu vim entrei com a freira no colégio em Brasília, aí o menino parou assim, falou assim, você é um velho. Eu falei, velho é a puta que te parei. A freira concordou. É isso mesmo. É isso mesmo. É mais delicado? É isso mais delicado. Mas, então, é o seguinte, isso aí eu desenhei quando eu tinha 40 anos. Eu achei que eu ia ficar assim. Você está? Com 75 anos. Você está, sim. Adivinhei o meu futuro. Tá, você, olha. Isso não é produção que mandaram para você. Aquelas, eu quero dizer o seguinte, eu recebi os seus originais, aqueles desenhos maravilhosos meus, e os do sexteto. Não, era quinteto. E já, era quinteto, mas eu já distribuí. Já me falaram. E pedi para mandar um para a família do Rubinho, que era quem tocava a nossa guitarra, a guitarra no nosso conjunto na época. Vocês já receberam. Já. Quem é que vai entregar para a família do Rubinho, o Dery? Você, é... O Biro é mais adequado. Não é, Dery? É. E vocês não roubaram nenhum, não, né? Não. Que tinha sete. Não, esse desenho eu fiz há... Tem quanto tempo que o Rubinho morreu? Nossa. Seis anos. Nove anos. Eu tenho dez anos que eu fiz esse desenho, eu estou para te mandar. Nove anos mesmo. Ele morreu em noventa e nove. Doze de fevereiro de noventa e nove. Noventa e nove. Eu fiz um ano antes de ele morrer. E eu estou para te mandar desde essa época. Eu te mandei dessa época. O Zeraldo fez desde o primeiro show, que eu estou no sétimo, agora é na Mira do Goto, que está indo. Você vai ver no Rio, né? Claro, evidentemente. Eu perdi um. Está lá no... Vai estar lá no Rio. Eu tenho a biografia... Dois de semana. Todos os seus... Eu tenho a sua... Como você mudou através dos shows. Você gordinho, de cabelo encaracoladinho, motocicleta. Isso foi o primeiro. Todos amam um homem, cheio de marca de batonzinhos. É, exatamente. Você tem aí isso ou não, né? Eu não tinha... Não, eu não mandei. Você não mandou isso? Não, eu não mandei, não. Porque você é um caralho. Tem aquele você... Eu tenho, todos. No balão, você... Vê o que tem aqui, por favor. O que ele mandou? Aqui são os do sexteto. Aliás, quinteto, na época. Olha lá, o Rubinho. Bira. Desenhei. Eu desenhei... Vê os madeirinhos. E a mão do Jô. Aquilo é a minha mão? É só a mão, assim. Puxa, falam que a minha mão é tão bonita. Mas é. Ah, está bonita a mão. Vamos lá, vai. Esse é você mandando um beijo. Sai de a frente, que aí vem um beijo do gordo. Vamos mais. Essa, eu acho, de uma delicadeza. Bonitinha, não é? Não é linda? Essa com a gravatinha borboleta. Olha, não tem usado. Mas ficou marcado, não é? É, esse é o terno do gordo e a borboleta. Vamos lá? Você não tem usado mais, não é? Essa é a capa da revista de domingo. O lançamento do seu livro. É. O Jornal do Brasil e o lançamento do livro assassinato na Academia Brasileira de Letras. Vamos mais. A diga, espelho meu, essa é a grossa. Diga, espelho meu, tem algum gordo mais sexy do que eu na televisão? Aí o espelho diz, tem isso, o Antônio Fagundes. Tem mais uma. Cadê? Aqui? Não, gente, como é que é? Ah, sem querer te interromper. E já te interrompendo. E já te interrompendo. Olha a rasteira. As outras variadas a gente mostra depois, que eu quero seguir falando aqui. Tinha uma página dupla que eu fiz na Manchete, há 10 anos atrás. Eu vou te falar. O primeiro espetáculo solo que eu fiz foi em 1969. E eu liguei para você pedir, faz uma caricatura, minha e tal. Era eu de motocicleta. Gordinho. Depois teve, todos amam, amam o gordo antes que acabe. Depois teve, esse você nem tem, esse. Qual? Esse amam o gordo antes que acabe, porque é um rabisco que você me mandou, que eu aproveitei, que era um balão e eu subindo, segurando um balão. Não, está no meu livro. É? É, está. Depois tem, vivo o gordo e abaixo o regime. É. Está no ponto, olha aí. É. Olha só o pincel. Esse sorriso sacaninho. Olha o pincel. Com o pincel. É, ó, você sabe que só agora que eu notei que esse pincel era uma insinuação sexual. Ah, esse pincel. Depois foi um gordoidão no País da Inflação, eu acho. E depois foi gordo ao vivo, depois um gordo em concerto, que era bonitinho, que o concerto, eu tinha caído de moto, né? Aí era em concerto com C e depois com o Escado e um S. E agora o Na Mira, Na Mira do Gordo. Uma das glórias da minha vida é ter feito, acompanhar essa vida. Da minha vida é ter você como amigo desde o meu início. Porque quando eu comecei, Geraldo já era famosíssimo. Não. Eu nem você. Era. Não, de jeito nenhum. Eu nunca fui famosíssimo. Segundo, eu segui. Não, Jô, eu descobri você naquela chanchada que você faz o... Que eu falava, esse cara não é brasileiro. Eu saí de sempre... Botaram um ator americano, você viu, né? Eu inventei que tinha um livro. Você já tinha as suas caricaturas em... Eu não me lembro na época, se era no Cruzeiro, onde é que era? Qual foi o Manchete? Não era a Manchete, era o Cruzeiro. Conheci no... Era a TV Globo da época, o Cruzeiro, né? Era incrível. Impressionante. Impressionante. Uma revista que influenciava o Brasil, que uma televisão influenciava. As moças se vestiam com as gotas do Alceu, o Amigo da Onça era famosíssimo. Cruzeiro era uma potência. Carlos Estevam também? Carlos Estevam, Ape, Borjal, todo mundo. Milô, Milô, Fernandes, Pifipaf. Milô, Fernandes, Pifipaf e tal. Agora aqui, Ziraldo, Alves Pinto? O Aspite. O Aspite. O que é o Aspite? Tudo isso aí é produção desse ano, que você sabe que eu tenho sempre me exibir aqui no seu programa, né? Sim. É a minha chancha. Porque o pessoal pensa que nós somos irmãos, né? É. Parece... Igual aqueles gêmeos do... O Aspite é o seguinte, é assessor de palpite. Eu sou assessor de palpite. Isso é ótimo. Aspite. O Zé Paulo Cavalcante Filho, que é... Foi ministro da Justiça do... No lugar do... Pernambucano, naquela época, do Sarney. Eu era da Funarte. Eu vivia lá no Brasil. No lugar do... Eu esqueci o nome dele. Do Lira. Fernando Lira. Fernandinho, exatamente. Fernando Lira. Exatamente. Quem era o ministro era o Zé Paulo Cavalcante. E eu vivia lá com o Cristóvão Buarque, com o Sigmarinho Feixas, com aquela turma de Brasília melhor e tal. E eu dava palpite demais. Ele aí um dia me deu um diploma. Ah, Ziraldo, você é meu assessor de palpite. No meu Aspite. Mas eu dou muito palpite. Eu estava vendo a sua entrevista com o ministro da Educação, que é o senhor, o Fernando Haddad, né? Eu preciso pegar esse ministro, porque eu tenho 200 palpites para dar para ele. Desde que não seja o palpite da broa, o resto tudo bem. Não, não. Porque o negócio é o seguinte. A minha preocupação principal... E aquela da plantação também. O que era? No milho? O que era plantar nas... Não tem nem. Que dava em qualquer lugar. Ah, ah, meus palpites. Fruta, pão. Fruta, pão. Não, trocar, trocar, trocar criação de gado por criação de peixe. Esse eu não conhecia. Não, o negócio é fundar a Piscobras. Assim, alimentar o Brasil com Tucunaré, Tambaqui e Pirarucu. Pirarucu já tem muita gente que... Já tiraram. Que favorece. Já tiraram. E essa é a piada, né? Da Vildeperdante. Pirarucu. Tiraram, chora. Pode comer tranquilo. Pode comer tranquilo. Mas o negócio é o seguinte. Porque peixe não pega fitosa nem morre afogado. Então, é claro. Não atola. Não atola. Não tem problema, né? Quer dizer, e outra coisa. Não tem problema de ração. Ele come o que você botar ali. Inclusive, se você não jogar detergente, você pode jogar os seus restos também, que ele come bem. Não tem problema nenhum. Engorda e tal. Você não pode jogar detergente na água dele, mas... É o mínimo. O resto você pode jogar. Mas esvoto também não, né? Não. Merda, peixe come. Se você não tem xistosomose, se você não tem febre, não tem nada, uma merdinha... Legal. Legal. Engorda legalzinho. Engorda o peixe bem, bambu. O que você está comendo, merda? Não é? E aí? Você não pode jogar merda doente. Claro. Mas merda sadia... Merda de hospital não pode. Não pode. Essa não dá para peixe. Não. A água... Essa merda não está para peixe. Essa dá para a vaca, para o gado, que a gente já não quer mais. Mas é isso. Então, eu fiquei dando palpite um tempão. Aí eu escrevi todos os palpites. E não aceitaram nenhum palpite? Ah, não. O negócio do macarrão, deu certo. Porque é o negócio de plantar flor. Ah, do macarrão. O macarrão não tinha macarrão na cesta básica. Agora tem. Porque o negócio é o seguinte. Eu vi uma mulher fervendo papelão, uma apanhadora de papel no Rio Grande do Sul, fervendo papelão para dar o caldo para os filhos. Terrível. Terrível, né? Eu falei, por que ela não ferve macarrão? Porque macarrão é o seguinte, macarrão não estraga. Se o caminhão virar, você pode pegar o macarrão da poeira e jogar na água, não estraga. Claro que você joga na água quente. É, e se der caruncho, vitamina C. Não pode. Pode engerir, que não tem problema nenhum. E outra coisa, se você não tiver água, mastiga que engole. Não tem problema. Se tiver água, melhor ainda, se esquenta. Não precisa de... Você queimar um jornal, você cozinha o macarrão. Então era maravilhoso. Aí vem ter um negócio de vitaminar o macarrão. Vitaminar o macarrão. Aí inventaram que eu estava... Receber dinheiro da ródia, porque a vitamina era da ródia. Afinal de contas, o governo não fez as fábricas de macarrão, mas mudou. Mas o negócio do macarrão eu achava sensacional. Voltou. Qual é... Tinha negócio de flores também. De flor também, plantar flor. Onde se planta flor, ninguém joga lixo. É verdade. Entendeu? Então vamos florir o Brasil inteiro. Isso aconteceu. Algumas cidades fizeram isso, plantar flor. E sobre... Você não tem nenhuma... Nunca deu nenhum palpite sobre pontes? Porque se você observar... Faça a ponte que tenha princípio e fim. Né? Toda ponte deve ter princípio e fim. Pronto. É um bom palpite. E até hoje, muitos casos não aproveitam. Exatamente. Mas o que eu digo é que no resto do mundo, toda cidade que tem rio e ponte, os rios e as pontes são pontos de atração turística. Desde Sarajevo até Paris. As pontes são lindas. Os rios são bem cuidados. Você vê aqui, tem o Anhembi que só pode ser apresentado como atração turística como sendo o único rio sólido do mundo. Porque é o fim que você anda. E as pontes são horrorosas. Mas você sabe que tinha um centro na minha terra? Minha terra se chama Caratinga. Você precisa ir lá em Caratinga um dia porque tem uma estátua do menino maluquinho de 12 metros de altura. É onde? Caratinga, minha terra. Já tem? Já tem uma estátua. Aliás, desculpa, eu falei Anhembi. Eu queria falar o rio Tietê, é claro. Tietê, que é sólido. Eu falei rio Anhembi. Anhembi, é. É um rio nomeado por um índio fã. Você sabe disso, né? E o Derico lá falando pra mim. Você sabe falar em Anhembi? São Paulo foi fundado por um índio fã, né? É, porque... Anhembi, Anhangabaú, Itanhanhém. Eu só botou a mano assim. Virem. Tenho aqui ao meu lado o Ziraldo. Você estava completando o índio... O índio fã que fundou São Paulo. E quais eram as últimas cidades? A outra cidade que ele foi foi a praia. Foi praia, né? Essa é a Mastramar. Anhem, anhem, anhem. É, mas... Como? Então, anhem, anhem. Ele já estava mal. Já estava mal. E pra alguns que... Tinha índios também que gostavam de fazer o nome de quebra-queixo, como Itacoacoacoacetua. Esse aí, esse era... Esse era mexicano. Vem daqui daquele... Aquilo... 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 Porque sabe por quê que... Como é que é aquela língua asteca, índica? Por quê? Porque a língua do asteca é igual a língua de um apagaio. Ela não vibra e é grossa. Do asteca. Eu descobri isso. Não, porque eu perguntei a um cara no México. Por que que vocês falam... Você tem que ver a língua do meu avô. Ela quer... É, ué. Olha, pra vocês verem, todos os nomes são assim. E por isso é que essa visão asteca, na realidade, então, não vingou. Foi por causa do corteço. Porque ele não vibrava. Não vibrava, Língua. Eu não sabia disso. É engraçado. Eu também descobriu. Esse negócio lá, como um etimólogo lá. Vamos ver. Eu tinha mais coisas no ponto aqui. O que que é? Vamos lá, solta, Willen. Passou rápido. Não, é que a gente quis fazer uma surpresa. E já entrou direto. Fica lindo. Mas agora a gente vai mostrar outra vez. Quer ver como fica bonito? Deixa eu ver de novo aquela estátua tão linda. Ah, é isso. Entendeu por que agora? A cidade inteira está acordada, Jô. Esperando desse momento. Solta de novo. Porque volta e meia a gente homenageia todas as cidades. Olha aí. Dois metros de altura. Nossa. É brincadeira. E é proporcional tudo? É bastante boa, bastante bonito. Não, o negócio é assim. Ela é meio colorida demais, assim. Mas sabe o que é o seguinte? Ué, mas é por isso que é legal. Porque faz uma história em quadrima, ué. É uma coisa interessante o seguinte. Porque você ser provinciano, você ser do interior, tem essas vantagens. Todo mundo tem uma casa de campo, todo mundo tem uma casa de praia. Eu tenho uma cidade inteira. Você precisa de... E sem pagar nada, né? Você não precisa. Nada, não pago nada. Entendeu? Você fica sustentando a fazenda. Não, não. Eu chego... Olha, agora, outro dia eu tava... Eu fui lá agora, esse fim de semana passado. Fui lá... Ah, porque tem que ter um campo... Eu tô achando que eu vou morrer, sabe o que é? Porque estão fazendo muita homenagem pra mim. Eu queria até saber, você soube de alguma... Você soube de alguma notícia, Zé, e aí, se eu tô... Não, você tá ótimo. Não querem me contar e tal. Quando o Max Nunes fez 75, que é a sua idade, o Max tá com 85, continua aqui com a gente firme. Quando ele fez 75, começou a ter um monte de homenagem pra ele, ele pensou a mesma coisa. Aí, lançou um livro, lançou o segundo livro, falou, eu tenho impressão que as pessoas estão me escondendo alguma coisa. Eles acham que eu vou morrer, porque não é possível tanto homenagem. Tá aí com 85, firme e valente. Tem essa exposição que você viu aí, do Fernando Babosa Lima, que é desse DVD que você... Você quiser, aliás, se quiser comprar o DVD, tem uma livraria escultura. Se eu quiser comprar o DVD? Não, se a turma quiser comprar o DVD. Eu vou comprar o DVD? Não, você acabou de ganhar o DVD. Ora. Ficou de ganhar. Tá aqui. Quanto eu pago, não? Não, você paga lá pro Pedro da cultura. Tá aqui, ó. Mas a história da minha vida aí. O Pedro tá... O DVD tá à venda na livraria escultura do Pedro. O Pedro tem um quadro meu na parede da sala dele, mas eu fiquei muito emocionado. E tem várias livraria escultura. O Pedro tá muito bem, mas ele é uma figura... Bom, o negócio é o seguinte. Tem essa exposição minha, que vai até Belo Horizonte. Teve uma exposição, não sei se você viu, se você não pôde ir lá. 600 trabalhos meus lá nos Correios, né, Belo Horizonte, no Rio de Janeiro. Deve vir pra São Paulo, depois vai rodar por aí. Tem essa festa pra mim lá em Caratinho, que você precisa ir ver. Eu digo, eu tô preocupado. Imagina. Eu tô muito... Porque eu vou fazer... Não fiz 75 ainda, mas... Não, pode passar tranquilo por isso. Não, mas... Porque 75, eu sou que nem japonês. Eu vou fazer ainda, mas já tô de gênero. Japonês, quantidades assim, você sabia? Não. Japonês, você faz 50 anos, o japonês já fala que tem 51. Quer dizer, você já nasce com um ano. Não, porque você tá... Que idade tem? Ô, nasceu, que idade tem? Um ano. Não. Pequenininho pra um ano. Não, mas já tô vivendo um ano. Você nasceu 38. Nasceu 38. Você contou agora. Você contou aí. No dia daquela festa lá no Carinhol. Isso. Exatamente. No mesmo horário. No mesmo horário da festa. Então, quanto você fez? Agora você tá com... Eu tô com 69. 69. Você tá com 70. Claro. Não, não. Eu tô com 68. Não, você tá vivendo. 69. Você tá vivendo. E posso dizer, sem nenhum, sabe, sem querer fazer trocadilho, nada, eu já fiz 69. Pois é. Então, que ano você tá... Qual é o ano da sua vida que você tá vivendo? 69. Não. Ele tá vivendo o 70º ano da vida dele. Não, porque aí eu quero curtir o 70 de uma forma muito especial. Ou seja, chorando. Eu vou fazer pra você, vou mandar pra você o cartãozinho que eu mando meus amigos. Bem-vindo ao clube. No entanto, você é que batalhou pra comemorar o ano 2000 com um ano de antecedência. Porque tá certo. Conforme o meu amigo milou. Não, porque tá certo. Eu tava certo. Como você... O resto do mundo tava errado. E claro, como é que você calcula o século? O século XVIII, o século XVIII, como é que é? 1700 mais um. 17 mais um, 18. O ano 2000. 2000 mais um, 21, nego. Não tem erro. Então tinha que comemorar em 2001. Que não. A virada... Essa briga é antiga, aliás. Aliás, nós tínhamos combinado... De passar lá em Caratinga. Em Caratinga, exato. Mas a Marília Gabriela não pôde ir. Já tem oito anos. Que a Marília Gabriela me ligou em fevereiro desse ano, de 99, pra saber que ela tava muito preocupada que ela ainda não tinha escolhido onde é que ela ia passar o Réveillon do ano 2000, aí aqui no programa a gente combinou de passar lá em Caratinga. Mas eu não pude ir. Não pude. Você também não, né? Não, eu não pude, mas eu tenho que levar você a Caratinga um dia, porque é a promessa que eu fiz a Caratinga. Você fez a promessa de me levar a Caratinga? Para você ver a estátua do menino do Manoel. Legal, não, mas eu quero ir. Né? Eu quero ir. Mas é isso. Mas é isso que a gente tava falando, você esqueceu o assunto? Você tá mal. Ah, sim, Heitor. O negócio do ano 2000, 2001, como é que é? Não, eu liguei. Eu liguei pra você, aí atendeu a Secretaria da Saúde, eu falei, minha filha, pra onde que eu liguei, hein? Isso, acho que todo mundo já fez isso. De ligar e não lembrar pra onde ligou? Não, mas a essa altura... Não! Não, não a essa altura, só nós dois, só nós dois. Eles não trabalham. Mas é fantástico, né? Não, mas o negócio é o seguinte, eu cheguei a escrever um livro, presta atenção, vamos dizer que o tempo fosse marcado por um relógio digital, então tinha mil anos, mil anos que o ponteiro 1 tá lá enfermado, tá passando todos os três aqui, passa só o 1 parado. Então, quem é que vai ver o 1 sumir e subir o 2? É um privilégio, cara. Em mil anos, nem o Picasso, nem o Pio XII, nem o Da Vinci, ninguém... Mas a gente viu isso? Você viu o 1 passar por 2. Você viu um milênio... A coisa fazer assim? Fez, o... Tcharam, 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 tcharam... O 1 foi embora e subiu 2. E passou desapensadinho. Passou, pela sua cara passou um decênio, um centenário e um milênio. Isso é muito mais importante do que esperar em 2001, João. Que coisa mais... Alex, me chama uma ambulância, por favor. Mas olha, eu vou te falar, mas essa discussão deu... Deu panos pra manga. Panos pra manga. Mas eu provei que eu tava certo. Tá a mim mesmo. Mas aí você não fez festa no final? Não, 2001 ninguém fez. É, mas você podia ter feito um caratilho. De 2001 ninguém fez festa. Todo mundo fez festa no 99 pra 2000. Inclusive Greenwich. O pessoal de Greenwich dizia, olha, é 2000 pra 2001. Mas nós vamos fazer a festa em 1999 pra 2000. Mas eu não concordei com eles. Greenwich. E continuam ali com os japoneses. Ali com os japoneses. Você tá vivendo, você tem a idade que você está vivendo. Eu já vivi sete meses dos 75 anos. Não. Como? É, ué. Eu vou fazer no outubro 75. Isso quer dizer que você paga as suas contas todas adiantadas? Não, mas eu tô vivendo. Tem que pagar no fim do mês. Ah, não, dia 3 eu vou pagar. Mas eu tô vivendo, mas eu tô vivendo. Escuta, eu queria pedir pra trazer pra você um presente que o pessoal de Caratinga te mandou, João. Cadê o presente que o pessoal... É o Johnny Boy? Ah, não. Não, não. Esse aqui, ele ia me trazer o Johnny Boy aqui. Não, não, não. Tá aqui, senhor. É esse aqui, João. É esse aqui. Caratinga é a cidade que tem mais cartunista por quilômetro quadrado. O livro chama Ninguém Segura Caratinga. Doze Cartunistas de Caratinga. Por que será? Mas olha, doze cartunistas de Caratinga estão te mandando de presente. Todos eles, claro, resultado do Ziraldo. É, deve ser, né? Não, eu posso falar isso com toda a sinceridade mesmo. Mas são dois personagens no Brasil inteiro fazendo cartoon, Charles, nascido em Caratinga. Todos de certo. Puxa, ele se deu tão bem que a gente vai entrar nessa. Deve ser isso, mas então mandaram... Camilo, Célio Roth, Edra, Lani, Marcos, Santana, Mairink, Paulo Mota, Paulo Vieira, Washington, Zélio e Ziraldo e A. O que é A? Ziraldo é para começar, está aberto para a letra A. A, e aí vai começar toda a... Que A é o começo do alfabeto. Exatamente. Quer dizer, você jamais teria que ter Z aqui. É, claro, só fechava a hipótese. É. Entendeu? Que lindo. Mas não é interessante? E tem você aqui também? Claro, tem o velho avô deles todos aí. Tem o avô deles todos, é bom. Decano, decano é uma palavra bonita, né? Não é? Eu sempre pensei que fosse uma... Eu sou centano. O que? Centano? Eu não sou mais decano. Decano, eu pensava que era uma coisa de ordem religiosa. Ah, é. Padre, depois era decano. É verdade. Igual eu achava que forasteiro, forasteiro era um estranho. O sujeito assim, cheio de... Eu sou um forasteiro. Eu, quando era menino, era meio forasteiro. Eu sou forasteiro. Eu sou forasteiro. Nunca dei as costas a um estranho. É, forasteiro é um cara que chega de fora. Só. Como é o nome? Você sabe a história, porque é um jornalista que já esteve aqui duas vezes. Não me lembro o nome, mas como eu já estou, como é, com 70 anos, do Ziraldo, é perdoado. Você vai comemorar, mas já está. E que contou a história do Adionel. Você conhece essa história do Adionel? Não. Ele estava como jovem repórter e foi entrevistar o... O bispo, o novo cardeal do Rio de Janeiro. E aí foi recebido, entrou lá, Maurício Menezes. Maurício Menezes. Chegou e aí veio um secretário, o secretário do cardeal para conversar com ele. Para dizer assim, olha, quem está chegando aí é o Adionel, o Adionel. Aí ele chamou e disse, Adionel, por favor, a que horas eu vou poder entrevistar o cardeal? Aí o outro respondeu, daqui a meia hora. Aí ele, para encher a linguiça, ele disse assim, e o senhor é Adionel há quantos anos? Ele falou, desde que eu nasci. É meu nome, Adionel. Parece o nome de cargo. Claro, claro, exatamente. Olha só. Se você gosta de cargo religioso, é um perigo. Você sabe que tem um que é um cargo, é preboste, né? O que é isso? Mas pergunte para o Nico, o Nico, se você não soube preboste. Preboste é um cargo da igreja. Que faz o quê? Sei lá. O Adionel vai ver a preboste. O Adionel era a preboste. É. O quê? O que é? Depois você vê, cadê a tranciclopédia aquela fantástica que você tem? O quê? O que você quer? O laptop para ver o que é preboste. Eu só sei que tem o cargo. Mas eu vou ver depois, preboste. Eu vou pedir para a produção lá em cima, pede para ver. O que é preboste? O que é preboste. Vamos ver. Eu sei que tem. Mas é ótimo. Ah, perfeito. É a denominação do superior de algumas ordens religiosas. Entendeu? Você estuda a vida inteira, vira padre. E pode ser se também um juiz ou um militar, preboste. Ah, é? Ah, tá bom. Na época da ditadura eu não podia dizer. O senhor é preboste? O senhor é preboste? Aliás, eu tenho um cunhado que adora esse negócio de descobrir o que as palavras significam. Que, aliás, é um dos exercícios mais fascinantes que tem no mundo. É, eu também adoro. É fantástico. É da etimologia, como é que nasce. Atrabiliário. Eu falei, você está atrabiliário. Atra é negro. Bile é fluido. Árion é qualidade. Atrabiliário é o cara que tem fluido negro. Atrabiliário. Claro. Será que você sofre disso? É isso que você está falando? Eu sou atrabiliário. 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 Bile negra. Seito com bile negra. Tem uma também que eu sempre me atrapalhava, que era, eu misturava muito o inimigo figadal com o inimigo fidagal. Tem os dois. Eu pensei que era um fidalgo, que era o inimigo do outro. Você pode escolher o inimigo. Fígado, figadal. Tem um de fígado. Ah, a propósito, você sabia que o órgão do amor, na época do Shakespeare, era o fígado? É. Você sabe se é de teatro, pô? Eu estou descobrindo isso agora. Você não sabia disso? Não, não sabia. Era o fígado. Eu comecei a ler Shakespeare, agora eu estou especialista em Shakespeare. Eu estou impossível. Olha só. E esse livro aqui? Aqui, 25 anos do menino. Só 25 anos? Não, esse já tem dois anos. É porque mandaram para você, Jorge. Não, não. Tem dois anos. 27. Tem 27 já. Tem 27. Isso do primeiríssimo. É. Do primeiro. Não, eu tenho história, eu tenho uma revistinha do menino maluquinho, da menina maluquinha. Ah, nasceu Jeremias do Bum. Já foi a rua, o bar da Vai Andava? Já foi na Vai Andava? Não fui ainda, não pude na estreia que eu estava me saindo. A Vai Andava está... Você tem ido? Claro, a Vai Andava está uma maravilha. Também é um índio que deu o nome, a Vai Andava. A Vai Andava, é. É o mesmo índio, não, a Vai Andava. O que foi essa aqui? A Vai Andava. Ele melhorou no final do nome. É. Se eu tivesse que ter inveja de alguma coisa, seria do teu talento como desenhista, que é uma coisa com um artista gráfico, tudo. É uma coisa de uma rapidez. O negócio é o seguinte, tem uma coisa impressionante. O meu bonequinho? Você precisa. Olha o quê? Mancha o meu bonequinho aqui. Está meio videoteio para essa entrevista, não é, Jô? Já falou isso 50 vezes. Não faz mal. Não dá. Está parecendo demais com a última. Não, não está, não. Porque ninguém aqui falou em atrabiliário da outra vez. Não, né? Está aí o meu bonequinho? Olha só. Isso aqui foi quando eu deixei crescer a barba, era para um logo meu e também para usar no show. Aí eu falei com ele por telefone. Acabou o seu logo, né? Ele, ah, eu não quero desenhar aqui, mas não está bom não, mas eu te mandou pelo fax. Isso não se mexeu em nada. Virou seu logo, né? Claro. Com esse sorrisinho sacana, olha aí. Coisa bonitinha. Com essa gravata borboleta que você não está usando mais. Você precisa voltar a usar. Mas eu uso, eu uso de vez em quando. Há muito tempo que eu não tenho usado. Exato, você não põe. Era uma marca sua, né? É, mas aí agora a marca é comprida. É. É porque sabe o que é? A gravata comprida me emagrece. Pelo menos me divide no meio. Eu devia ter, isso devia ter me ocorrido. Pois é, mas vai te ocorrer um dia. Não, não. Eu não estando presente. Não, falar essa frase assim. Mas um dia você vai dizer. É que nem o Egador Oscar Wilde, você sabe. Se gostou, fica para você ler. Eu posso dizer que é minha, né? Claro. Fez uma piada com o Jô ótima aí. O Oscar Wilde estava numa festa e um cara falou uma frase, uma tirada inteligente. Aí o Oscar Wilde falou assim, puxa, eu gostaria de ter dito isso. Aí o cara falou, não, não se preocupe que um dia você vai dizer. Porque ele roubava as frases inteligentes. Aliás, ontem eu vi uma gag também, ótima assim, num filme, um filme ruim, mas uma gag, o cara diz assim, o cara vira para o outro, e diz assim, o guarda chega e diz, seja preso, o cara diz assim, você sabe quem é o meu pai? Aí o cara diz assim, eu não, você sabe? Que maravilha, não é isso? Olha só, você daqui, vai para onde? Que cidade você vai agora? Você vai lançar o que e aonde? Porque é tanta coisa. É, pois é. Tem a exposição. Primeiro, teve a exposição, teve essa, vai para o Brasil, eu vim para aqui, do São Paulo, do São Lico. Na verdade, eu vim aqui para poder falar de educação com você, eu estou muito preocupado com o negócio de educação, mas a gente pega o garra na conversa, o garra ali para conversar. Mas olha, eu acho que a gente já, essa semana já falou bem desse assunto, gostei da sua colaboração, da sua veemência com essa preocupação, que eu acho que é a preocupação de nós todos. E hoje, a nossa plateia se manifestou assim, da maior inteligência e do maior nível, realmente. Eu queria dar um, eu vi isso, eu vi o seu programa, eu não perco que você sabe disso. O seu programa, esse do Randoni eu adorei, porque você ficou tão assustado com a paixão do Randoni por ele próprio, né? Porque ele é um gênio, né? É. Ele é um gênio. É, não adoro. Ele é um gênio, é um tido mais criativo que o gênio da vida, mas ele é auto-fascinado de uma maneira, aquele relógio dele é uma inversão extraordinária. Então, eu estava vendo que o seu público era de educação aqui, quando o ministro esteve aqui, e eu queria dar um, eu tive uma ideia, Jô, que eu quero dar para todas as professoras do Brasil. E quero dar para o ministro também. Que é o seguinte, a grande preocupação do professor brasileiro é com a leitura. Como é que eu faço para a minha criança gostar de ler e aprender a escrever? Você sabe, tem 27 anos que eu ando pelo Brasil de escola em escola. E é inacreditável essa coisa de que, por que a gente passa tanta vergonha? Porque, como a professora brasileira não lê, ela não, na sua maioria, ela não pode estimular a criança a ler porque ela não passa uma vontade dela para a criança. Então, fica esse buraco de não dar para a criança o instrumental fundamental para o aprendizado, que é dominar a leitura e a escrita. Então, como é que eu vou fazer a escola, a criança escrever e ler sem trauma, sem o seu obrigado, sem o seu dever? Na internet, o grande sucesso é o blog, que é um dos grandes sucessos da vida, da infância da gente, é o negócio do diário. Então, se toda professora exigir que o menino faça um diário em casa, ele vai ter que, como dever, abre a aula, todo mundo trouxe o diário, leu como foi o seu dia de ontem. Então, cada criança teria um diário e teria como dever escrever o seu diário, todo mundo. Isso é uma ótima ideia. Não é? Não é uma ótima ideia. Já entra, já pode entrar no livro. Exatamente, não, porque é o negócio seguinte. É verdade. Porque é uma coisa estimulante, não é dever. O menino não tem, não é adjetivo, substantivo, sujeito, não é regra. Ele tem só que narrar o dia dele. Ele vai se esforçar para narrar o dia dele. E quando ele conseguir narrar o dia dele, depois você ensina a regra para ele. Você tem que ensinar a lei e escrever. E depois você... Depois você ensina a análise gramática. Às vezes ele tem mais alta, manda trocar e cada um tem no dia seguinte, tem que dizer o que achou do dia do outro. Ah, porque ele também, então. Se você faz comentário... Então, o diário, a criança tem que ter o seu diário. Antes de dormir, ele vai e escreve. Papai hoje me encheu o saco. Pode ser só isso. Geralmente é o que será. É o que será, claro. Gente, meu amigo Ziraldo, também gostei, também gostei. Eu fico só esperando esse finalzinho. Para ver se dá o ar. Você já combinou antes com ele? Obrigadíssimo. Daqui a pouco a gente volta.